Música 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 A CIDADE NO BRASIL É o que é meu, é o chão, é o chão, é o chão, é o chão, é o chão. Só para lá, só para aí. Muito bem. Eu estou com medo, para você ser que eu sou. Prepara, prepara. Se você me desculpe, eu sou me desculpe, eu sou me desculpe, eu sou me desculpe. Maravilha.